Chegava uma pessoa toda pomposa lá pra explicar essa massa que vocês estão comendo e a gente é assim, né? Essa entrada que vocês estão comendo, essa massa que vocês estão comendo, harmoniza com as notas frutadas desse vinho. Isso era uma mesa com um monte de gente. Olha, hoje em dia tem um pessoal que gosta muito de dizer que é muito entendido das coisas. Tipo assim, sou muito entendido de vinhos. Tenho muito, sabe assim, eu pego, giro aquela taça, faço aquela cara de que estou entendendo porque eu girei, aquela coisa. Então o que acontece é o seguinte, eu fui convidada pra ir a um jantar que era uma degustação de vinhos. E aí eu podia levar um acompanhante. Aí eu levei o Rodrigo e tudo certo. Chegamos lá, era um jantar fino, delícia, né? Eles vinham trazendo os vinhos, cada vez que traziam um prato, eles traziam um tipo de vinho. Chegava uma pessoa toda pomposa lá pra explicar essa massa que vocês estão comendo e a gente é assim, né? Hum, essa entrada que vocês estão comendo, essa massa que vocês estão comendo harmoniza com as notas frutadas desse vinho. Isso era uma mesa com um monte de gente. Era uma mesa, tipo assim, vários convidados, né? E seus devidos acompanhantes. E aí a pessoa vinha, trazia o prato, trocava o vinho, aquela coisa toda legal. Ela era adorando, né? Rodrigo comendo tudo, aquela coisa. Isso, trocou o vinho, trocou a comida, trocou tudo. Quando chegou no final e as pessoas eloginando. Nossa, muito interessante, né? Você viu as notas? E assim, acho que era uma galera que era meio metida de entender de vinho. Então assim, o pessoal comentava. Ah, eu acho que assim, estalou na minha língua que ia ser esse senso do vinho. E beleza. E só trocaram todos os platos. Quando chegou, na hora da sobremesa, era uma sobremesa simples, gente. Era tipo morango com cremezinho, tipo um creme branco lá. Gostoso e tal. Chegou a sobremesa, na mesa, pra todo mundo. Eles trocaram o vinho de novo. Isso já tava alto, né? E todo mundo, ah, que ótimo. Essa harmonização. Beleza. Aí, isso assim, eu comi meu vinho. Eu comi a sobremesa mesmo. Não era a quinta maravilha do mundo, mas era gostosinha. Aí, o pessoal do lado virou e falou assim, não. Para tudo. Gente, para tudo. Para tudo. Essa sobremesa está... Não dá pra comer. Está, assim, absurdo. E aí, foi uma onda. A galera da mesa, tipo assim, a pessoa do lado falou isso, do meu lado. E foi uma onda. As pessoas do lado começaram a falar juntas. Não, realmente. Realmente, não tá dando pra comer. E eu, assim, eu sem entender, porque pra mim tava bom. Entendeu? Está absurdo isso. Não dá pra comer. Quem... Eu vou dizer... Aí, se eu olhei pro lado, o Rodrigo já tava, tipo assim, raspando o fundo do pote. Já tinha comido, tá assim, sabe? O que que aconteceu? Eu falei, não sei. Para de comer aí a porra, porque parece que não tá podendo. Entendeu? Não tá bom o negócio. E assim, pra mim era só morango com creminho, gente. Aí eu falei assim, ah, é, tá dando certo. Não. Essa sobremesa foi... Esse morango dessa sobremesa foi cortado com a faca de metal. Aí todo mundo, uma faca de metal. Isso. Foi cortado com a faca de metal. E eu, assim, sim. Então, existe outra possibilidade. Tem a faca de metal e foi cortado com o quê? Com plástico? Aí a gente, assim, eu e o Rodrigo, puta que pariu, a gente não entende do que tá falando. Tô ficando na nossa, assim. E a outra pessoa, aí uma pessoa na mesa falou assim, e digo mais, essa faca cortou uma cebola antes. E aí todo mundo, sim, sim, cortou uma cebola. E foi um caos na mesa. Aí a gente falou, gente, pelo amor de Deus. E o Rodrigo, e agora? Aí não sei. Aí chamaram o chefe, chamam o chefe, chamam o chefe. Aí chamam o chefe, o chefe veio todo pra baixo, coitado. Pois não, aconteceu algum problema na mesa. Aí o pessoal, aconteceu. Esse morango foi cortado com a faca de metal que cortou uma cebola antes. Aí o chefe, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Eu vou realmente, eu vou checar essa informação. Eu vou, eu vou checar essa informação. E eu disse, gente, pra mim tá tudo de boa. O morango tava bem bom. Aí eu olho na faca de Rodrigo, né, aquela coisa. Foram lá dentro pra chamar não sei quem que cortou o morango. E aquele constrangimento, trouxeram o cara de novo. Então, gente, realmente, a faca era de metal. E aí a gente, assim, aí o pessoal, inaceitável, e a gente, aí o chefe, eu peço mil desculpas, eu vou trazer uns vinhos pra compensar, uma outra sobremesa pra vocês. Realmente, isso nunca aconteceu no meu estabelecimento. E eu assim, né, aí acabou, a pessoa foi embora, veio pra Rodrigo, fomos embora, entramos no carro, falei, e aí? Rapaz, não tava sentindo diferença nenhuma. Falei, eu também não. Entendeu? E você tem que fazer aquela cara de que você tá entendendo o que as pessoas tão falando. Porque, ai de você, que vinha falar que o morango tava bom. É um problema esse negócio, viu? Tchau, tchau.